Sabe, esses dias estava rolando uma polêmica aí, né? Parece que, mano, a tal da Marisa Letícia, né? Que é a mulher que morreu, que era do Lula, queria fazer uma ponte, né? E dar o nome dela. E eu não gosto de entrar em detalhes sobre isso, porque já morreu, né, mano? Não vou ficar mais... Que absurdo, né? Porque você vê que o Brasil não é um lugar que tem muita gente honesta, né? Por isso que o nome das pontes e viadutos nossos é assim, né? Os caras falam, vamos botar a Marisa Letícia. Não, não dá, o Lula está sendo investigado. Vamos botar Aécio. Não, não. Gilmar Mendes. Bota a ponte do Limão. Foda-se. Viaduto do Chá. O Chá não fez nada pra ninguém. Vamos botar Gedel, aquele gordo da mala. Não, Gedel não dá. Bota um bagulho parecido com ele. Jacu pêssego. O maluco parece um pêssego. O Brasil está todo bizarro, né? Agora, pô, a política está parada. O Michel Temer querendo colocar a filha do Michel Temer... A filha do Roberto Jefferson, né? Para o Ministério do Trabalho. Esse que é um cara que não dá pra confiar nele, né, mano? Esse Roberto Jefferson. Porque é um cara que mente no próprio nome. Como é que você chama? Roberto Jefferson. O tal da Cristiane Brasil, que é tão cusona que devia chamar a Cristiane Argentina. Essa mulher, mano, para ser ministra do trabalho, ela tem dois processos trabalhistas, velho. Como assim, né, mano? Não tem como. É que nem um cara cheio de frieira querer ser ministro da saúde. Vocês lembram a época que o Serra era ministro da saúde? Eu olhava ele na TV e eu falava, mano, nós vamos morrer, velho. Eu acho que a gente tem que debater isso porque é um assunto muito sério. Principalmente aqui no Brasil, cara. Vocês viram o que aconteceu com a Regina Cazé? Nada. Ela tá de boa. Acho que tá de férias. Ela passou por uma obra, mano. Os caras focaram no trabalho. Construíram rapidão os quatro prédios. Ela tá de boa. Ótida. Obrigado.